Tudo bom? Eu sou a Mirella Pizani e você está em mais um episódio de Segura Meu Poodle, nosso podcast sobre cinema para não cinéfilos. Se você está acompanhando a gente em qualquer plataforma de áudio e ainda não nos conhece, ou quer ver aqui nossos rostinhos belos e lindos e sensuais, segue a gente lá no YouTube, procura o canal Mirella Pizani, podcast Segura Meu Poodle. Estamos por aqui toda quarta-feira, eu e Airo Munhoz, nosso chato favorito. Gostei do rostinho sensual. Sensuais. Sensual, porque a gente existe daqui para baixo, a gente não é William Bonner, mas de fato nosso rostinho é o foco aqui. Novamente agradecidíssimo pelo convite. E hoje vamos falar sobre um tema que eu amo. Mas antes, rola a vinheta! Galera, seguinte, episódio de hoje super especial, Cineloba. Cineloba! Temos uma representante, temos uma cinéfila em rede nacional falando incansavelmente sobre filmes. É a musa do Letterboxd, como a internet está chamando. Eu primeiro queria dizer que eu amei apontar e chamar a vinheta. Sempre que precisar de mim para chamar a vinheta, você pode me chamar. Eu percebi que você gostou, vou deixar com você essa missão agora. Eu me sinto meio, meio gugu, assim, sabe? Tipo, meio... Roda a vinheta! É, eu gosto, gostei de interagir com a audiência em casa. Mas sim, Cineloba, nossa cinéfila em rede nacional, eu preciso já começar o podcast, já sendo um pouquinho chato, e dizer que eu não assisto o Big Brother. Mas calma, eu não tenho problema nenhum com o Big Brother. Eu simplesmente não gosto de assistir reality, porque não é o meu estilo de programa, mas eu gosto de assistir outros programas, não tenho problema nenhum com quem assiste. Eu não sou aquela pessoa que fala... Não, não, tá tudo bem, sem julgamentos. Eu só não sabia da existência dessa mulher até ela viralizar no Twitter. Só isso. Mas esse é o ponto. Eu também, essa edição, enfim, eu abandonei aí por várias questões, mas é impossível não ver algum corte, não ler alguma coisa sobre, porque a mulher é incansável. Toda hora ela tá falando de algum filme, de alguma série. E aí, a gente separou aqui três filmes que deram o que falar. Inclusive, esses três filmes, eles foram muito procurados aí nas plataformas, depois que a Fernanda do Big Brother, edição 2024, falou sobre eles. E a gente vai comentar um pouquinho sobre esses filmes. O primeiro é 127 Horas. Inclusive, esse corte é maravilhoso. O corte que ela cita, esse filme, é genial. Mas enfim... Eu não vi esse corte, como que é? Rapaz, ela tá tretando lá com uma outra mina, numa situação lá que eles colocam... Enfim, é um jogo da discórdia, que não é mais jogo da discórdia que chama, não sei. E ela tá tretando lá com a outra menina, e daí ela fala... Tem um filme que se chama 127 Horas, e o cara prende a mão numa pedra. Se eu tivesse presa com você, eu não ia levar 127 Horas. Eu ia levar cinco minutos, porque eu ia cortar meu braço fora antes. Caraca, xingamento versão cinéfila, eu amei. É muito bom, é muito bom. E aí, hoje, então, a gente vai falar sobre 127 Horas, sobre Saltborn, e sobre um filme nacional que, também, graças ao Big Brother, ganhou ainda mais projeção, que é Estômago. Três filmes brabos. Tá pronto? Tô prontíssimo. Então, vamos começar. Começar com qual? Vamos começar. Vamos pela ordem, então, que foi citado. Acho que 127 Horas... Combinado. É um bom começo. Você já contou a história. É isso, é 127 Horas. O cara fica 127 Horas com o braço preso na pé. Próximo programa. Ai, gente, é um filme de 2010. Eu fiquei um pouco assustada de ver o quanto já tinha... O quanto já tava um pouco velho esse filme, talvez. São 14 anos, na minha cabeça era um pouco mais recente. E é basicamente isso. Logo nos primeiros minutos de filme, a gente é apresentado a esse personagem, que é o Aaron. É isso? Aaron. Aaron. Ele é um aventureiro descolado. É uma história real. Isso é importante falar. É uma história real. E só por isso o filme consegue chegar em uma tensão ali. Porque o filme em si não precisava existir, essa é a verdade. Que logo no começo a gente é apresentado a esse personagem, um aventureiro, escalador, montanhista. E a gente vai entendendo que ele tem essa personalidade de, enfim, de ser mais independentão, de não falar pras pessoas onde ele tá indo, o que ele está fazendo. Ele sobrevive muito bem sozinho. E aí, logo no começo do filme, ele fica preso entre umas... ele vai saltar de uma pedra pra outra, ele escorrega e uma pedra cai no braço dele e a mão dele fica presa entre essa pedra que caiu e essa fenda. Ai, só de você falar isso já tá me dando agonia de novo. Meu Deus do céu. Arrepiai até o... Segue. É. É um filme que precisa de estômago. Ah, caraca, essa foi muito boa, rapaz. Que link. E é isso, gente. O resto... São quase duas horas de filme, eu acho que uma hora e cinquenta, uma hora e quarenta. Dessa agonia dele, ele tem uma camerazinha também, uma cyber shot, que ele fica filmando. Eu acho engraçado, assim, ver o quanto ele tem o controle... Engraçado, no sentido de interessante, óbvio. É bom, é importante fazer esse parênteses. O quanto ele tem o controle do que tá acontecendo e ele não fica desesperado, né? Apesar de estar com o braço ali. E no final das contas, ele precisa de fato cortar. Ele corta aqui, corta uma boa parte do braço pra conseguir sobreviver. Porque ali onde ele tá, ninguém nunca vai encontrá-lo. E essa é uma história real. Esses vídeos que ele gravou enquanto tava preso na pedra, eles de fato existem. Eu fui assistir depois. Dá muita agonia, assim, sabendo da história, né? Mas, na minha opinião, eles poderiam ter investido dinheiro em fazer um documentário. Não contar essa história através de um filme. Poxa, mas aí a gente não ia ter o James Franco. E James Franco é um colírio para os nossos olhos. Porque, não só nesse filme, né? Ele é um homem muito armoso, pra dizer o mínimo. Mas eu acho legal... Essa é a sua defesa do filme? Eu adorei. É, defesa do filme, James Franco. Próximo. Não, é que eu acho que esse filme, eu assisti no cinema. E eu tenho uma vontade constante, que às vezes eu não consigo cumprir. Que é assistir um filme sem saber sobre o que se trata. Eu gosto de sentar e falar... Me conte essa história do zero. Eu não quero saber de nada. Eu não gosto de assistir trailer por conta disso. E aí, quando eu fui assistir esse filme no cinema, eu só tinha visto o pôster. E aí fui eu, bonitinho, sozinho, no cinema. Sentei, peguei minha pipoquinha. Peguei meu suquinho e fui. Aí a pedra esmaga a mão do menino. Aí a formiga morde o rosto dele. Aí ele tem que arrancar o braço. Eu achei que eu ia morrer. Detalhe, com um canivete, um alicate sem... Talvez... Bom, é um filme de 14 anos atrás. Não é spoiler. Contar o que acontece no filme não é spoiler. Eu não vou conseguir falar sobre isso, eu tô ficando toda arrepiada. Sério, tá me dando agonia, porque eu lembro... Eu acho que é um dos filmes mais sensoriais que eu assisti. De sentir... Eu senti no cinema ânsia de vômito. Eu senti agonia. Eu senti vontade de ir embora. Não porque o filme tava ruim, porque eu tava desconfortável fisicamente. E agora reassistindo. Inclusive, mandei uma foto pra Mirella. Eu estava comendo. Então, tava meu prato de comida. E a cena dele enfiando o canivete no braço. Eu... Dessa vez, eu descobri uma coisa sobre mim. Você tem aflição com corte e sangue? Não, não, não. Eu descobri que a primeira vez que eu assistia, eu não tinha ansiedade. Porque agora eu fiquei quase tendo crise de ansiedade assistindo o filme. De tanto agoniado que eu tava. E eu acho que o poder de fazer isso é muito poderoso, cara. É, são escolhas boas de direção, de fato. Total. E eu acho que... Eu amo o diretor. O diretor desse filme é o Danny Boyle. O Danny Boyle fez Transpotting 1 e 2, que eu acho incrível. E outros filmes maravilhosos. E eu acho que ele tem um poder de dar o ritmo muito bom. Então, cara, é um filme que a gente passa... Pra vocês terem uma ideia. Nos primeiros 15 minutos, ele prende a mão na pedra. O resto do filme inteiro, ele tá com a mão presa. A gente tá num cenário, assistindo um cara ficar doido. Porque ele vai ficando maluco. Ele se controla ao ponto dele não se... Enfim, fazer uma besteira. Mas ele não consegue sair dali. Ele começa a pirar. Aí você vai vendo ele gravar... Tem uma cena muito boa. Eu sei, do programa de TV. Sim, sim. Ele se entrevista. Ele põe a camerazinha pra gravar e ele se entrevista. E é muito bem feita essa cena. Porque ele pergunta, aí vocês começam a ouvir a resposta. Aí corta só a voz ou só ele falando. E é muito bom, porque aí é a hora que ele fala. O que eu realmente acredito sobre esse filme. Ele fala... É, você é um idiota, né? Tipo, por que você foi sair de casa? Porque é isso. Ele saiu de casa pra fazer uma trilha de madrugada. E não avisou ninguém. Nem pra onde ele ia. Nem que ele ia fazer uma trilha. Ou seja, é um filme de um homem rico, né? Porque quem pode largar tudo e fazer uma trilha, entediado, que se ferrou. E é isso. Eu adoro ver o homem se ferrando quando ele buscou, sabe? Tipo, e você vai vendo antes dele prender a mão, que é isso. Ele é o cara que ele vai querer ser das minininhas. Ele vai querer ser radical. Ele vai isso, ele vai aquilo. Se ferrou. Só mostra que fazer exercício físico na natureza é perigosíssimo. Mesmo se você for o James Franco. Mas é isso. O filme não tem uma... Ele é um recorte de uma situação, né? Então ele não tem uma grande história, assim. Não tem um... O início, o meio e o final são daquela situação específica. Ele tentando se livrar da mão esmagada ali na pedra. E ele fica cinco dias preso, né? Ele fica cinco dias, 127 horas, que é justamente o título do filme. Desculpa, eu não sei fazer essa conta. 127 horas, eu nunca consegui calcular pra 24, 24, 24. É muito difícil. São cinco dias. Mas poderia ser um grande clipe. Poderia, mas eu gosto da narrativa emocional desse filme. Porque a gente fica lá dentro da pedra. Dentro da pedra. Dentro do cânion, do cânion preso junto com ele. Mas ele começa a lembrar. Ele começa a alucinar. Aí tem uma hora que ele fica sem água. Ele tem que beber o próprio xixi. 10 de 10. Então ele vai causando emoções e sensações que dificilmente um filme causa. E eu acho que ele tem uma coisa muito legal. Que é agora que eu já sabia o que acontecia. É um filme que até ele prender a mão. E até ele sair. Você sabe o que acontece. Não é um filme que o final surpreende. Todo mundo sabe que ele vai cortar o pedaço do braço e vai embora. E aí o filme inteiro vai te botando uma tensão. Então a primeira cena do filme é ele na casa dele. E nossa, eu fiquei com uma agonia disso. Porque ele tá fazendo as coisas. Ele tá enchendo a garrafa dele. E aí ele sai e a água fica pingando. E eu pensei, Jesus Cristo, a conta dessa água. Cinco dias pingando. Jesus amado. E aí ele sai. E aí ele para o carro num lugar afastado. E você pensa, meu Deus. Se ele tivesse passado um pouquinho mais pra frente. Você começa a se relacionar com o filme. Se relacionando com o que vai acontecer. Sim. E aí toda cena que você olha. Você vê. Você fala, é agora que ele vai cortar. É agora que ele vai quebrar. Então essa sensação é boa. E aí ele vai projetando coisa. Vai vendo a família. Então eu achei essa narrativa interessante. É, é porque não tinha muito o que fazer, né? A partir dessa história. Que não é uma história, na verdade. É uma situação. E aí, considerando as escolhas da direção. Eu acho muito interessante de ver isso mesmo, sabe? Como que você tem... É isso aqui, ó. Você vai contar essa história aqui, tá bom, diretor? Um cara... Tá bom. Prende a mão na rocha. E fica 127 horas lá. Depois ele tem que cortar. O que você faz com isso? Considerando que é uma história real. E você não pode inventar situações. Porque a encomenda não é um filme baseado em... É a história de... Inclusive eles assistiram os vídeos reais que ele gravou, né? Os vlogs dele preso na pedra. Pra seguir a ordem cronológica das coisas. Isso é muito maluco. Eu terminei de assistir o filme. E fui na hora procurar os vlogs reais, assim. Os vídeos reais. E de fato, o James Franco tá muito parecido com o Aaron. É, ele é muito bom, né? Eu gosto muito dele. E é o que você tava falando das escolhas de direção. Cara, tem uma cena que me marcou muito. Que é a cena que ele de fato quebra. Porque assim... O ponto é... Ele tá preso. A mão dele já tá roxa. Então provavelmente ele já... Ele já fala... No começo do filme ele fala... Já perdi esse dedão, essa mão. Então ele sabe que ele vai ter que sair. Só que o carnivete dele tá, como você falou, sem corte. Então ele não consegue cortar. Porque o osso é duro. Então ele tem que quebrar o osso. E cortar a carne e tudo que tem aqui dentro. E aí esse momento que ele vai quebrar... Porque ele... É isso. Ele vai quebrar e sair. Ele vai ficar ali e virar comida de urubu. A hora que ele vai fazer o crack, a câmera vira. Pra gente não ver. No movimento do braço, que ele faz assim, a câmera faz assim e tira. E eu fiquei tipo, graças a Deus eu ia morrer se eu visse isso. E ao mesmo tempo eu acho bom. Porque isso é uma coisa meio tipo... Isso aqui vocês não precisam ver. E é muito bom quando você trabalha com audiovisual. Porque você sabe que você resolveu um BOzão enorme fazendo isso. Claro, claro, claro. Por que que a gente vai mostrar um osso quebrando? Sendo que a gente consegue resolver isso simplesmente não mostrando, né? Muito mais fácil, né? E aí depois eu fui ler também o making of. Eu não cheguei a ver os vídeos reais. Porque eu já tava agoniado demais com o vídeo. Com o filme. Mas eu fui ler que eles fizeram vários braços. Pra ele de fato ter uma prótese. Pra ele cortar, pra espirrar sangue, etc. E isso foi muito mais rápido de filmar do que eles imaginavam. Eles tinham duas diárias pra filmar essa cena inteira. Eles filmaram em uma diária. O diretor já falou. Eu tenho tudo o que eu preciso. A gente pode cancelar amanhã. E eu acho que essa cena é muito boa. Ai, não sei. Eu gostei do filme. Eu já tinha assistido, como eu falei. Mas assisti de novo. Eu achei que eu ia ficar meio tipo... Tá, tanto que eu botei um prato de comida. E aí eu percebi que foi um erro ainda. Porque esse filme... Quantas vezes você vai assistir? Quantas vezes você vai ficar agoniado? Não tem como. Sim. Não tem como. É, não. De fato, essa agonia de... É porque é um filme que é pra causar sensações. Não é pra contar história nenhuma. Já começa por aí. Então, se você tá disposto a passar por sensações... E você quer assistir um filme que não necessariamente conte uma história... Acho super válido. A interpretação do James Franco realmente é muito boa. É difícil segurar uma hora e meia sozinho. Com um braço... Sem um braço, né? E sem conseguir fazer outros movimentos ali. Tendo que lidar com várias sensações e emoções. De... Tá, agora todo dia de manhã tem um urubu que sobrevoa a rocha. Quando que essa ave vai começar a me atacar, sabe? Quando meu braço começar a apodrecer. Total. Então, isso é muito... É muito legal. Mas, de novo, não tem uma história. É. Não, só uma curiosidade que eu vi depois... Ele... É... Duas curiosidades que eu achei legal. Ele é resgatado por um helicóptero no filme. E o piloto do helicóptero do filme... É o mesmo piloto que resgatou o Aaron de verdade. Ah, que legal! Ele fez o papel dele. E depois de uns anos... Bom... Ele foi resgatado. Depois voltaram. Resgataram o braço dele. E aí, eles fizeram... Depois de uns anos? Não, não. Na sequência, resgataram o braço dele. E ele incinerou, né? Tipo... Cremou o braço. Depois de uns anos, ele voltou no mesmo lugar... Pra espalhar as cinzas do braço aonde ele ficou preso. Eu achei isso muito legal. Tipo... Poético, sabe? Não? Foi meio mórbido da minha parte? Achei isso? Eu achei estranho. Mas ok. Vamos pro próximo filme? Não, não. Tem mais uma coisa pra dizer. Que é uma mensagem pra você aí de casa. Caso você assista esse filme, não faça igual. 99% das pessoas idiotas... Porque eu descobri, lendo Curiosidades sobre esse filme... Que depois desse... Desse emblema... Emblema do James Cameron... James Cameron? Nossa senhora! Nossa, tudo bom, senhor! Da onde eu tirei James Cameron? Do bonitinho. Ficar preso. James Blunt. James Franco. Ficar preso e o filme fazer sucesso. Esta área virou uma área turística. Só que ainda é uma área muito perigosa. E aí teve um caso, por exemplo, de um cara que caiu, quebrou a perna, quebrou o braço e ficou preso lá. E ele só foi resgatado porque o pessoal que trabalha lá de resgate falou... Ah, ele deve estar lá na parte do filme. E aí aumentou o número de chamados e de problemas. Ou seja, as pessoas assistiram o filme... Que o cara foi no lugar. Ficou preso. Se machucou e quase morreu. E aí elas fazem o quê? Vou lá. Vou lá sozinho. Vou lá sem avisar ninguém. Honestamente, pessoal, tá faltando um pouquinho de cérebro nessa vida, né? Tô indignado. Calma, senhor. Calma, senhor. Vai dar tudo certo, senhor. Ai, tô bravo. Vamos pro próximo filme. Vamos. Próximo filme, Saltborn. E já adianto aqui que eu adorei esse filme. Eu também. Por vários motivos. Vários motivos. Bom, a gente tem que contar a história antes pra galera, né? Vamos fazer um resumão? Vamos. Mas eu acho que esse a gente pode tentar contar sem spoiler. É, porque é um filme um pouco mais novo. É. Bem mais novo, verdade. E eu realmente acho que se você tem a classificação etária certa, vale a pena assistir. Mesmo que você não goste. É. Bom, a gente tem o... É Oliver, né? Oliver. Oliver e Félix. A gente tem o Oliver, que ele é bolsista de uma faculdade de elite na Inglaterra. E... É, né? Eu acho que é Cambridge. Não tenho a ideia. Enfim, não importa. Uma faculdade... Não é Estados Unidos. Uma faculdade com pessoas muito ricas e ele entra como bolsista. E lá ele conhece o Félix, que é o tipo o garoto mais popular da faculdade. Mais bonito. Mais bonito. Mais popular. Mais bonito. Mais rico. Mais... Enfim. O clichêzão de... De... Como chama? Atleta da faculdade, né? Exatamente. E aí eles começam com uma amizade que evolui pra um interesse amoroso. Do Oliver, né? Do Oliver, para com o Félix. E aí o Félix chama o Oliver pra passar uns... As férias de verão na mansão da família dele em Southburn. E aí quando eles chegam em Southburn, a gente começa a entender muitas coisas. Começa uma... Uma questão... Uma problemática ali no filme, que eu acho muito interessante. De como eles colocam... De como a diretora coloca a questão da aristocracia. De como ela brinca com isso, de certa forma. Quase ridicularizando. Quase como uma coisa extremamente cafona. Ao mesmo tempo que aquelas pessoas sabem que elas precisam se sujeitar ao que elas se sujeitam. Pra permanecerem no lugar que elas estão. Elas têm essa consciência, sabe? Elas sabem que elas precisam meio que dançar conforme a música. Mas elas também se auto-questionam isso. Então tem um momento muito legal ali. Um início de uma discussão. Que eu acho que poderia ser muito melhor aproveitada. Mas também não sei se é necessário. É, eu gosto... Só um parêntese. É que eu acho... Foi aí que o filme me pegou. Até esse momento dessa crítica mais clara entre... Mano, os caras moram num castelo. E o Oliver é um pé rapado. Na hora que ele entra lá, você fala... Meu Deus, isso vai ser uma loucura. E é uma loucura. Mas é uma loucura muito atual. Porque é isso. A mãe é uma mãe descolada. Eles acham que eles estão... Sabe? Tipo, a gente apoia as pessoas. Só que eles ainda são da aristocracia escrota, né? Então, eles usam as pessoas. Eles acham que eles estão ajudando. E eu acho que isso é muito legal. Porque tem camadas. Eu acho isso muito interessante do jeito que a diretora colocou. Sim, sim. Eu também acho. E eu acho muito legal de ver, assim... Como ela consegue colocar isso de uma forma que é... Essas pessoas aqui, elas não são vilãs por serem ricas. Elas sabem o lugar de privilégio delas. E elas sabem como elas têm que agir... Pra continuar mantendo uma coisa que não nasceu com elas, assim. Tipo, gerações, gerações, gerações... Agem dessa forma. Então, a gente tem que também agir dessa forma... Pra manter os nossos privilégios, sabe? E eles têm consciência disso. E aí, o que acontece é que o Oliver... Vai. Não, não. Tô vendo como você vai contar. É porque talvez agora eu pule muito. Tá, não. O que acontece é isso. O Oliver vai ficando cada vez mais envolvido nessa família. Eu tenho medo de dar spoilers. É, então. Eu acho que a partir daí a gente vai começar a dar spoiler. Então, acho que a gente pode parar aqui. Mas o que acontece basicamente aqui, de forma muito resumida, o Oliver se envolve um pouquinho demais com essa família. E o final do filme tem um grande plot twist. Mas o porquê que esse filme ficou famoso? É porque ele virou uma polêmica, né? As pessoas começaram a achar ele muito nojento. E muito sexualizado, assim, né? Tipo, basicamente, é uma história de gay trambiqueira. Que é tudo que a gente quer ver hoje em dia. Finalmente, histórias de gays trambiqueiras. Exato. Quem não viu esse meme é isso. É tudo que a gente quer é história de gays trambiqueiras. E é uma história de gay trambiqueira. Por que isso? O Oliver é apaixonado pelo Félix. Félix, né? O Oliver é apaixonado pelo Félix. E ele vai nessa família. Só que é isso. Ele não vai passivo, né? Senão isso não seria um filme. Ele vai para tentar entrar na aristocracia. E ele vai fazer de tudo possível pra isso. E aí a gente vai desenvolver em umas cenas que são, de fato, nojentas. Tem cenas que são moralmente discutíveis. E eu acho que esse é o grande acerto do filme. Sim. Eu acho que o filme tem um grande erro. E aqui, sem spoiler, é que eu acho que ele tem uma cena no final. Por ele ter um plot twist, digamos assim. Ele tem uma cena no final muito explicativa. Então ele basicamente pega na mãozinha e fala. Deixa eu te explicar tudo o que aconteceu nesse filme. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Aí eu penso. Eu acabei de assistir esse filme. Eu não precisava dessa cena. Mas ao mesmo tempo... Mas eu entendo por que ela fez isso. Exatamente. Eu entendo 100% todas as escolhas que ela fez nesse filme. Todas. Eu li uma matéria. Assim que eu terminei de ver o filme, eu li uma matéria. Onde ela falou que queria fazer um filme com cenas polêmicas para viralizar. E aí até que nos bastidores, antes de gravar esse episódio, a gente estava conversando sobre isso. Será que esse é o futuro do cinema? Filmes com cenas para viralizar na internet e fazer as pessoas assistirem os filmes? Bom, eu particularmente acho que se isso for levar mais pessoas a consumirem cinema e cinema de qualidade, está tudo certo. E aí é onde eu acho que ela acertou, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que ela fez um movimento contrário. É tipo, quero cenas, sabe? Não, tipo, vou fazer... Eu quero contar essa história. Então agora eu vou encaixar cenas aqui só para viralizar. E nem um movimento contrário do tipo, tá, quero então fazer um filme para causar. E coloca qualquer história. Que a gente conhece muito filme assim, até antes de existir a internet. E os virais do Twitter ou de qualquer rede social. Ou de qualquer outra rede social. Filme que é o grotesco pelo grotesco. Ou o absurdo pelo absurdo. Ou o nojento pelo nojento. Sem uma história que faça sentido... Que faça sentido dessas cenas existirem, sabe? Eu acho que esse filme amarra isso muito bem. Eu acho que a fotografia e a estética do filme... Impecável. São lindíssimas. E conversam com essas cenas grotescas quase. Porque fica tudo muito... Sabe? Tudo causa um sentimento. Tudo causa uma sensação. E esse de fato é o objetivo ali. E é um filme esteticamente chique. Sim, sim. Uma linha muito tênue. Desculpa te cortar. Mas uma linha muito tênue entre o chique e o cafona. Que é exatamente o retrato da burguesia. Exato. 100% é isso. Tipo, eles estão no castelo. Estão filmando do jeito mais lindo possível esse castelo. É uma cena nojenta? Sim. Mas é uma cena esteticamente muito chique. Tem uma vibe... Agora que você estava falando... Não sei porque eu vejo isso. Esse filme tem uma vibe meio Gossip Girl. Eu achei. Eu preciso confessar aqui em Rede Nacional. Que eu assistia muito Gossip Girl. E tem uma vibe meio essa, sabe? Tipo, é uma burguesia que a gente odeia. Mas menos do que quando a gente, por exemplo, odeia a burguesia de succession. A gente aprende a gostar. A gente aprende a ter um carinho. E aí quando as coisas vão acontecendo, você vai falando... Putz, mas precisava, sabe? Tipo, que dó. E você vai tendo sentimentos conflitantes. Eu acho que este é o ponto de South Byrne. Sentimentos conflitantes com todos os personagens. Não tem um personagem que é muito bom ou muito ruim. Todos são mais ou menos bons ou mais ou menos ruins. E eu acho que a mensagem final do filme é essa. Tipo, tem gay trambriqueira. Tem rico que é legal. E tem várias outras coisas no meio do caminho. E eu queria falar também do outro filme da Emerald. Que é a diretora. Que é o Doce Vingança. Que é muito bom também. Pra quem não assistiu, fica a indicação. Porque é um filme que ela é só roteirista. Ela não dirigiu. E é outro filme. Mas esse filme tem uma mensagem muito boa. Que é o que concorreu ao Oscar, né? Dois anos atrás. Isso. Com a Margot Robbie, se eu não me engano. E é um filme muito interessante. Porque também tem coisas grotescas. E coisas nojentas. E é um filme também que aborda o tema sexualidade. Dentro da história. E isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho nas críticas de Southburn. Que é... A gente precisa entender que nem todo filme é uma régua moral. Nem todo filme é o que você deve fazer. Ou isso é certo. Sim. O filme é conflito. O filme é camadas. Não é uma escola... A gente não tá fazendo uma videoaula. Não é... Como chama aquele programa lá que passa de manhã na TV. Não é o programa da videoaula da televisão. Não é isso. É um filme. Camadas. Telecurso 2000. Não é Telecurso 2000. Exato. Um filme não é Telecurso 2000. Um filme são conflitos. E nem sempre a história vai ser positiva. Sim, moralmente assertiva ali, né? De acordo com a régua moral atual. Mas é justamente isso. Eu gosto muito como essas relações e esses personagens e essas situações são duais. Duais. Há uma dualidade. Há uma dualidade. Porque, por exemplo, ele foge muito do que normalmente a gente vê. Que é colocar a burguesia numa posição de, ai, ricos, escrotos. Então agora o mocinho aqui vai lutar contra vocês. Não é exatamente isso que ele quer. Ele quer fazer parte disso. Ele quer ser um deles. Mais do que isso, ele quer destruir todos os outros. Então a régua moral, ela é muito... Ela flutua muito. Isso é muito interessante. Porque é o que você... Vamos lá. É justamente o que você falou de não... Você não tá vendendo uma ideia e dizendo Isso aqui é o certo porque o filme está falando que isso é o certo. Ou isso é o errado porque o filme está falando que isso é o errado. A história é essa. Você compra o lado que você quiser. Ou nenhum. Ou só se divirta com essa história, sabe? Eu acho que ela tem um olhar crítico. É o que você falou. Você vê a burguesia, você vê um olhar crítico sobre a burguesia. Mas também é um olhar crítico sobre o protagonista. Então no fim das contas, se a gente for traçar a régua positiva ou negativa, é um filme que critica todo mundo. Todo mundo ali tá errado e vamos se divertir com essa história. E eu vou dizer que a cena final desse filme, com aquela música, daquele jeito, isso é cinema. Como diria o meme? Absoluto cinema. Perfeito, impecável. Então é isso. Se você tiver idade suficiente pra assistir Southburn, assista Southburn. Pode odiar. Não tem problema nenhum. Mas assiste. Porque é um filmaço. E eu acho que ele é um... Ele nasceu clássico. Sim. É o filme que nasceu clássico. Daqui de 5 anos, 10 anos, a gente vai estar falando desse filme ainda. Sim, total. É como os filmes da nossa adolescência, os que marcaram época, assim, nos anos 2000. E que a gente relembra hoje e a gente fala, cara, esse filme era muito genial naquela época. Que já nasceram assim, né? Já, é, já nasceram clássicos. Clube da Luta, nasceu clássico demais. E é isso. Hoje em dia a gente ainda fala sobre esse tipo de filme. Inclusive seria um ótimo episódio. Sim, vamos fazer. Vamos fazer filmes que marcaram a nossa adolescência. Filmes que a gente gostou muito. Gosto. Na nossa época. E eu tenho certeza que Southburn vai ser um desses filmes, sabe? A molecada que tá assistindo agora, assim, descobrindo o cinema e descobrindo a paixão pelos filmes. Daqui a 10, 20 anos vai lembrar muito disso. Com certeza. Tenho certeza que sim. Bora pra estômago? Vamos embora. Terceiro filme, então, do Cineloba. Eu acho que foi um dos últimos aí que ela contou a história. É um filme nacional. Eu não conhecia. Assisti pela primeira vez pra gente gravar esse episódio. E eu fiquei bastante surpresa, assim. Gostei bastante do filme. É muito bom. Eu acho que Estômago é um dos filmes nacionais que eu mais me surpreendi. Assim, tem filmes nacionais que é isso. Já nascem clássicos. Eu já vou no cinema sabendo que eu vou gostar, tipo, o Bacurá, o Alto da Compadecida. Mas eu acho que Estômago eu fui esperando nada. Porque o Marcos, que é o diretor, era o primeiro longa dele. Os atores são atores relativamente conhecidos, mas não são super famosos. O Babuta, no filme, ele nem era ninguém nesta época. O João... João Miguel, o protagonista. O João Miguel, que é o protagonista. Então, assim, é gente que você vê, mas não é o elenco estelar da Globo que você vai assistir por conta do elenco. Ou uma história baseada numa história que você já vai assistir. É um filme que te joga e fala, vai lá. Vai lá assistir. E eu acho que foi muito interessante pegar essa referência de... Cara, é um filme nacional sem base nenhuma. Vamos curtir. E no fim do filme, eu acho que ele deixa uma história tão boa que vai ter o segundo, né? Vai sair, se eu não me engano, esse ano. E ele é um filme de 2004, né? Eu acho que é 2004. Eu acho que é 2004. E eu... Uma grata surpresa. E aí eu fiquei com um pouco de medo de reassistir por conta do episódio. E eu fiquei feliz quando eu reassisti. Eu fiquei muito feliz de ter reassistido. É, eu acho que a história desse filme é muito boa, de fato. E... Vamos contar pras pessoas? Vamos. Pra quem não assistiu, a Fernanda falando no Big Brother. Mas em resumo, basicamente, um cara chega numa cidade... São Paulo. Numa outra cidade. É, como se fosse São Paulo. Eles gravaram em Curitiba, na verdade. Mas eu acho que é, de fato, pra simbolizar São Paulo. E ele vem só com uma malinha de roupa. E ele tá com muita fome. Depois de uma longa viagem de ônibus, ele entra assim num... Num boteco. Num boteco, é. É, eu ia falar uma pastelaria, mas não chega a ser. É um boteco mesmo. É, aqueles botecão sujo do centro, assim, que você passa e fala... Ele entra lá. E daí ele pede duas coxinhas. Ele come, assim. Você vê que ele tá com muita fome. E ele fica lá até o bar fechar. O cara tá fechando. Acorda ele e fala... Ah, vambora e tal. O dono do bar, assim, bem... Né, troncudão. O machão bravo. O machão. Aí o cara tá indo. Ele fala... É, mas você tem que pagar as coxinhas. Deu três reais. Deu três reais, duas coxinhas. Você vê como... Caraca. Saudades, três reais, duas coxinhas. Aí ele fala... Não, não tem dinheiro. Aí o cara fica puto. Fala, não. Então você vai lavar aqui as coisas pra mim. Você vai limpar aqui o restaurante, o bar e tal. E aí o cara fica meio assim. Mas vai, limpa. A cozinha tá uma nojeira. Ele começa a limpar. E aí ele fala... Tem um quartinho ali também, se quiser dormir. E aí o menino fala... O moço fala... Raimundo Nonato. Raimundo Nonato. É o nome dele. O Nonato fala... Mas quanto que eu vou ganhar pelo serviço, né? Ele fala... Que ganhar o quê, cara? Você vai ter comida e lugar pra dormir. Você vai ficar trabalhando aí. E aí a gente... E o cara ainda mete um... Ah, a cozinha você ia limpar pelas coxinhas. Agora que você vai dormir, você vai ter que também lavar o chão. Ah, é. Rola isso. E aí depois ele basicamente é escravizado por esse cara. Porque ele não recebe nada. Ele mora e trabalha lá. E continua. É, e tem comida e lugar pra dormir. Em troca, ele vai ficar trabalhando. E aí a gente... Ele descobre também que sabe cozinhar, né? Que tem o dom ali de... De cozinhar. O cara passa a receita pra ele das coxinhas e tal. E aí, cara, o que acontece... E depois das coxinhas ele começa a fazer pastéis também. E o movimento do boteco começa a crescer pra caramba. Porque de fato o cara tem uma mão muito boa pra cozinhar. Então as coxinhas dele são excelentes. Ele faz um pastel muito gostoso. E aí a gente vai... A gente é apresentado a outros personagens. Uma delas é a... Eu não lembro o nome da personagem da Fabiola Nascimento. Puts, também não vou lembrar. É. Irla? Irma? Irina, talvez. Irina. Eu acho que é Irina. Deixa eu ver. Alguma coisa assim. Ela é uma prostituta também que tá sempre ali pelo bairro. Eles passam a ter uma relação. E em um determinado momento, eles recebem ali no bar o dono de um restaurante italiano. E aí esse cara elogia... Não. Esse cara pede um salgado. É, ele pergunta... É Iria o nome dela. Iria. Iria. Ele pergunta... Ah, foi você que fez essa coxinha? Aí o Nonato fala... Não, foi eu que fiz e tal. Ele... Ah, como que... O que você fez de receita diferente? Ele... Não, quem me ensinou foi o dono do bar. Quer que eu chamo ele? Ele fala... Não, não tem nada... Não quero falar com ele. Quero saber o que você mais... O que mais você sabe fazer. É, porque tipo... A receita é a mesma da coxinha. Só que foi feita agora por uma outra mão, né? Isso. E aí o Nonato fala... Ah, eu fiz uma carne de panela no almoço. Você quer experimentar? E aí ele fala... Quero. Aí ele traz uma carninha de panela com batata, assim. O cara come e fala... Meu Deus. E aí ele contrata o cara pra trabalhar num restaurante. Que é cozinha familiar e alguma coisa. Tipo um restaurante chique. Chama Boccaccio. Boccaccio. Um restaurante italiano, né? E o Nonato fala Boccaccio. Boccaccio. E leva o Nonato pra trabalhar lá. E aí lá ele aprende a fazer altos pratos. Aprende o que é gorgonzola. É engraçado ver isso, né? Porque aí ele vai... Ele vai subindo socialmente. Aprendendo as comidas, né? Então a primeira vez que ele pega o gorgonzola, ele fala... Ah, esse queijo tá estragado. Aí o cara conta toda a história do queijo. E aí... Não é muito spoiler isso? Porque tá logo também no começo do filme. A gente começa a ver que ele tá preso. E aí essas histórias, elas caminham em duas linhas temporais. Então a gente vai acompanhando a relação do Nonato no restaurante italiano. E a relação dele já dentro da prisão. A gente não sabe como é que ele foi parar lá. E a gente vai acompanhando essas duas histórias. Você fica o tempo todo assim... Tá, mas o que será que ele fez? O que será que aconteceu pra esse cara ser preso? Como que ele foi parar na cadeia? E ao mesmo tempo as relações dele ali na prisão. E como ele se relaciona com os presos. E como o estômago, de fato, é um caminho... Pra ele se relacionar com as pessoas. E pra conduzir a história. É um filme muito legal. É muito bom. E é isso. Na cadeia o Babu. É o personagem do Babu que eu não lembro o nome. Ele é tipo o chefe da cela que eles estão. E ele dorme no beliche mais alto. E o Nonato dorme no chão. Literalmente do lado da privada. Sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler. Isso aqui é sem spoiler. E aí, por conta dele saber cozinhar, ele vai conquistando todo mundo na cadeia. E vai melhorando, né? Então ele vai se relacionando através do que ele aprendeu fora de lá. Que é cozinhar. E ele vai conquistando todo mundo pelo estômago. Mas a grande questão do filme, sem spoiler, é que pra mim o Nonato não deixa de ser tipo um Robin Hood. Que aprende com os ricos a cozinhar. E aí ele aprende a cozinhar com o rico e leva pra Iria comer. Que é uma prostituta da rua. Ele aprende a cozinhar com o chefe e ele leva pra dentro da cadeia pra cozinhar. Então ele vai se relacionando. Também como uma forma de sobrevivência, né? Exato. Mas é isso. Ele vai se relacionando. E a gente vai vendo essa dicotomia de comida de rico e comida de pobre. E não existe isso. Ele faz uma comida de rico pro pessoal da cadeia. Eles comem e acham muito bom. O que o pessoal da cadeia não gosta de comer? Comida que é diferente. Então, por exemplo, tem uma hora que ele leva o gorgonzola pra cadeia. O carpácio também. O carpácio. Ele leva pro gorgonzola. O babu fala. Não. Esse queijo pode ser o melhor do mundo. Aqui dentro ele não fica porque ele tá fedendo. É. Aí uma hora ele inventa de fazer uma farofa de formiga. De formiga. Porque é do Chile, sei lá o quê. E aí na hora que o babu come, ele fala. Nossa, isso é bom. Aí o que que é? Formiga. Pô, formiga. Então a gente vai vendo que a questão do paladar requintado, que as pessoas defendem, não é uma questão dinheiro e é uma questão de, pô, todo mundo tem um estômago e todo mundo tem fome e vontade de comer coisa boa. Tem gente que não tem acesso, tem gente que tem. Até que chega um determinado momento onde a cozinha toda da cadeia já tá toda cheia de tarará. E eles falam, essa parte me marcou bastante, assim. Agora a gente quer comer como comidas requintadas ou como pessoas requintadas. Eles usam alguma expressão, assim. Sim. E aí eu acho que a única coisa da história que a gente não contou mais explicitamente é que ele se apaixona pela íria e a íria se apaixona pela comida dele. Exatamente. Inclusive isso fica bem nítido. Tem uma cena que é muito bonita, muito bonita e muito significativa e quem assistiu esse filme comenta aqui embaixo. Eu sei do que vocês estão falando. Nossa, essa cena quando eu olhei foi isso. Absolute cinema. Absolute cinema. Maravilhoso. Não, eu acho que ele é um filme que ele é isso. Ele traz várias camadas e várias críticas, várias analogias boas e eu acho muito legal essa linha do tempo paralela de antes e agora porque eles vão separando as histórias de um jeito que parece que ele vai melhorando como personagem em cada lugar. E aí na hora que a gente entende o porquê que ele tá na cadeia, a gente entende que na verdade ele não é tão bobinho quanto ele era fora e tudo que ele tá fazendo ali ele tem um pensamento por trás. E aí na hora que isso acontece no filme eu falei, caraca, isso aí o roteiro canetou porque foi muito boa essa junção. E é muito legal também porque a história toda ela é narrada, né? Então até os momentos onde ele tá na prisão você tá ouvindo a narração dele e essa narração ela não entrega o que aconteceu em momento nenhum. E apesar de ser o protagonista, o Nonato, narrando, ela não é uma narração emocionada. Ela é como se fosse um outro personagem, como se de fato fosse um narrador contando essa história. Então você meio que tem três momentos do Nonato ao mesmo tempo. Você tem a vida dele iniciando nesse restaurante, que é quando ele se aproxima de pessoas mais requintadas, de pratos mais elaborados, onde ele conhece melhor os cortes da carne, por exemplo. Inclusive nessa cena eu fiquei muito puta, você deve imaginar o motivo. Sim, senhora. Não só nessa, na cena final também. Muito. Não, na cena final eu gostei bastante. Ah, hipocrisia. Não, mas é porque... Ela faz sentido. Né? Aí você entende, tem uma justificativa praquilo, mas enfim. Mas é um filme que tem um olhar muito machista. Sim. Mas eu não acho que, ao contrário do que a gente já falou em outros episódios, não é um olhar machista da direção. É um olhar machista das personagens. Claro, não tô dizendo que é um filme feminista, não tô falando isso. Mas eu tô falando que a Íria, por exemplo, ela tem camadas. Ela é uma personagem problemática por ser mulher mal escrita, mas ela tem camadas. E os machismos dos homens, pelo menos eu li desde o começo, sempre como problemáticos. Tipo, eles falam, por exemplo, ah, você tem que amassar essa massa de pastel igual bunda de mulher. Sim. E aí, tipo, eu já li isso desde o começo como, ah, que cara escroto, sabe? E o Nonato também vai aprendendo isso dos chefes, né? Então isso eu acho que é muito legal. É, lá no açougue, enfim, eles fazem um comparativo aos cortes da carne com as partes do corpo de uma mulher, enfim, são coisas que vão incomodando bastante, mas você entende também que é proposital, não é? Isso não tá lá porque alguém escreveu porque é sem noção. Isso não existe. Não, não, é, foi de propósito. E eu acho que é engraçado, porque ao contrário do 127 Horas, que é um filme que me dá agonia, esse filme dá fome. Juro por Deus que eu assisti Estômago pensando, hum, hum. Aí ele faz uns pratos. O jeito que eles filmam o Nonato cozinhando é muito bom, porque é meio um clipe, meio Masterchef, assim, meio Ana Maria Braga. Você fala, nossa, que lindo. E eles põem uma música meio até clichê de... E ele cozinhando, ele quebrando o ovo, ele amassando a massa. E aí, em comparação, o resto da vida dele é um inferno, um caos, bagunça. E na hora que ele vai cozinhar, tudo, né? Parece a Branca de Neve, quando tá fazendo bolo ou pão no desenho que os passarinhos tão cantando, assim. Pra isso, o Nonato, na hora que ele bota a mão na massa, a magia acontece. Só que ele usa isso a seu favor e, enfim. No fim das contas, é um filme sobre poder. Ah, com certeza. Com certeza. E como ele mesmo sendo um cara que não tem nada, ele tem um grande poder nas mãos, né? De conquistar as pessoas através do estômago e de se relacionar com elas a partir disso, assim. Mas agora, falando de construção de personagem, aulas. 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 João Miguel leva nas costas o filme, assim, de uma forma muito bonita. Você vê uma inocência, depois você entende que talvez não seja tão inocente assim, mas talvez seja mesmo uma inocência e aí ele foi levado pra um caminho, mas daí será que ele foi mesmo? Sabe, todas essas questões, assim, ele consegue trazer de uma forma muito genuína. Eu acho que é essa a palavra. É muito genuíno. É um personagem que você acredita que ele existe, você acredita que ele é real. Sim. É, e eu acho... É bonito. É bonito, é genuíno, é singelo. E eu acho que Estômago é um ótimo exemplo pra quem fala que cinema nacional é ruim. Porque cinema nacional é bom e tem muitos bons exemplos. Não tô falando só de todos os filmes, mas Estômago é um filmaço que você assiste e você fala, cara, que história boa, personagem bem construído, sabe? Tô falando que ele é impecável. Tem algumas coisas ali que naturalmente não vão ser tão boas quanto Southburn. Até se você comparar o orçamento dos dois filmes, é um absurdo de diferença. Então pensar o que rolou de backstage, que a gente que trabalha no audiovisual, a gente sabe todos os B.O.s que é pra fazer um filme. Dinheiro escasso, problema de ego, etc, etc. Pra sair um filme desse, de um diretor iniciante, né, no audiovisual, no cinema, né, ele já trabalhava com audiovisual. Eu acho aulas, aulas. E o Nonato é uma aula de personagem e o João Miguel uma aula de atuação. Cara, pra mim esse filme é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que ia ter o dois, porque eu tô louquíssimo pra saber. Eu não sei nem o plot, mas eu já tô pronto pra... Na estreia tá lá com a minha pipoquinha, vendo as comidas acontecendo. É, eu acho que é um filme que tem outras problemáticas ali. Não é um filme impecável, não é 100%, e acho que esses problemas não tem só a ver com o orçamento, mas tem a ver com outras questões ali também. Acho que sinto falta de ver um pouco mais de outros personagens, acho que outros personagens ali acabam ficando muito rasos. João Miguel é incrível, João Miguel é incrível. Fabíola Nascimento tá muito bem no filme, tá muito bem no filme, mas não... A história não é só esses dois personagens, então sinto falta de mais conteúdo em outros personagens ali, acho que eles acabam ficando rasos demais. Acho que muitas vezes o diálogo acaba não sendo tão interessante, mas no modo geral, a história é muito boa. E o personagem principal tá muito bem. A narração dele eu acho muito boa. Tem elementos ali muito interessantes. É um filme que eu realmente gostaria muito de ter visto antes, assim. Acho que eu demorei pra assistir esse filme. Tem 20 anos. É 2004? Tem 20 anos que esse filme foi feito. E é um filme muito bom. Então, se a gente... Nossa, tem 20 anos esse filme, não é possível. Ou ele é de 2000 e... 2004? Vamos ver. Vamos checar. 2007. 2007. Mas é isso. É, quase isso. 2007. Quase 20 anos. Quase 20 anos de filme. Pô, 20 anos atrás... Sim, sim. Pra 20 anos atrás, eu acho um tomasso. Total, realmente. O que talvez aumente um pouco a expectativa do que vai sair esse ano, né? Tem que ser melhor. Pô, teve quase 20 anos de maturação aí, de direção, de roteiro, de atuação. Exatamente. Ansiedade, ó. Estômago 2. Ansioso para a gente fazer a nossa review aqui de Estômago 2. Desses três filmes, qual o seu favorito? É que é complicado, né? São três filmes com temperaturas muito diferentes, com propostas muito diferentes. A gente pode fazer um ranking? Hã? De ordem? Primeiro, segundo, terceiro? Podemos. Então começa você enquanto eu penso. Eu vou em salt... É que o meu problema com 127 horas é que pra mim ele é um grande clipe. Ele não entra, não tem como comparar 127 horas com algum filme que tenha uma história de fato, sabe? Então eu vou ter que colocar ele em terceiro lugar. Não tem como comparar. Pra mim é salt burn, estômago e 127 horas, apesar do James Franco. James Franco. É, James Franco que me perdoa, mas pra mim é estômago, salt burn e 127 horas. Você coloca estômago antes de salt burn? Eu coloco estômago antes de salt burn por tudo que eu defendi aqui. Eu acho que, primeiro, sou um grande defensor do cinema nacional, sim. Mas a gente já entendeu isso. É que é... Bom, tudo bem. Sim, sou defensor do cinema nacional, sim. E eu acho que aí, se a gente for falar de roteiro, de história, eu entendo todos os pontos, mas em termos de roteiro, o roteiro de salt burn não é bom. Não é bom. Ele é um pouco previsível. Sabe? Você vai entendendo as coisas e aí na hora que ela explica, você fala, ah, Jesus Cristo. Eu entendo. Não tô criticando as escolhas. Não tô achando que ela é uma péssima roteirista. Eu acho que no estômago já não tem isso. Claro, acho que o diálogo podia... É que eu acho que pra um filme ser bom, ele precisa um pouco mais do que o roteiro. Ele precisa de excelentes atuações, não só de uma excelente atuação. Ele precisa de excelentes escolhas de direção, não só algumas. Eu gosto muito de estômago, mas eu não concordo com toda essa defesa. E principalmente quando se compara a salt burn. Eu acho que são... Um abismo que separa ambos. Eu acho que tem um abismo, mas eu acho que eu ainda prefiro estômago. Eu acho que estômago condensa uma personalidade mais genuína do que salt burn. Nossa, de onde foi essa frase? Rapaz, eu vou ver depois se essa frase fez sentido. Porque agora que eu falei, eu não sei nem repetir o que eu falei. Não, ela faz sentido. Ela faz sentido. Porque realmente o personagem principal, ele é... Leva nas costas. Incrível. Mas pra mim é isso. Mas sim, de fato, são três filmes muito diferentes, muito difíceis de ser comparado. Tipo, sei lá. Comparar banana e maçã. Sei lá, são frutas, mas são frutas completamente diferentes. Né? Tipo, ah, uma é mais crocante, a outra é mais macia. Um tem um personagem melhor, o outro tem um... Depois de uma esteira, você vai preferir comer uma banana. Exato. Tudo tem seu... Todos os filmes têm seu lugar. Tem, todos eles. Então assistam os três filmes. Cine Loba... Fernanda, o nome dela? Fernanda. Fernanda, se você estiver assistindo isso, a gente tá te convidando pra nossa bancada, tá? Por favor, eu não assisti você no Big Brother, mas eu estou muito disposto a ter você aqui pra gente falar de filme. Porque eu adoro o jeito que você conta as histórias. Você vai contar melhor que a gente. Ah, com certeza. Vai ser ótimo ter a Fernanda aqui fazendo resumo dos filmes. Não custa sonhar, né? Não custa sonhar. Mas eu já tô considerando essa possibilidade. Tá, André, a gente precisa de mais uma cadeira, então, pra quando a Fernanda vier. E mais um microfone. Isso. Por favor. E canequinha a gente pega dali? Não, canequinha a gente vai dar um jeito. Ah! Canequinha a gente dá um jeito. Ela é empresária, ela. Então é isso, galera. Comenta aqui embaixo quais desses filmes você já assistiu. E coloca também no seu ranking de favoritos. Queria muito João Miguel aqui com a gente também. João Miguel. Maravilhoso. João Miguel, se você estiver assistindo... Eu tô nessa... Vai, chama. Nessa coisa de... Todo mundo tá assistindo a gente. João Miguel, se você estiver assistindo isso, primeiro, parabéns. Segundo, vem... Vem conversar com a gente sobre Estômago Doce. Vem divulgar Estômago Doce nesse grande podcast de cinema. É isso, galera. Um beijo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Se você estiver ouvindo a gente em qualquer plataforma de áudio, procura a gente lá no YouTube. Já segue o canal e deixe seu comentário. Beijo! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL